. 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 23 aqui ó, explodido tudo, arrega assim ó, olha os carros onde é que foi voar em cima da casa lá ó, o carro em cima da casa, olha aqui ó, a casa que nós fizemos no churrasco né, que tá aqui ó, todos bagaçados ó, pedaço de carro ó, na porta, ó, o medidor, o meu medidor, e aí quando eu acordei Eita porra, aqui na caixa da Pajussara Acordo com a situação dessa, tacar o fogo não dentro, ó, mais de uma hora chegaram agora os bombeiros, essa é a hora Eita 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 Cadê o motorista, mano? Correu, mano Eita 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 Eita